Item de número 9. Processo 48.500.000.243.2017-90. Refere-se à homologação das tarifas de energia e das tarifas de uso do sistema de distribuição referentes à cooperativa de eletricidade Praia Grande, a CEPRAG, e demais providências pertinentes ao processo tarifário anual de 2017. O relator é o diretor Tiago de Barros Correia. A CEPRAG é permissionária do Sistema Público de Distribuição de Energia Elétrica que atende a cerca de 15 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa uma receita anual de 22 milhões de reais. Em 28 de março de 2016, foi publicada a Resolução Normativa 704, que estabeleceu a nova metodologia de cálculos, reajustes e revisões das cooperativas. Por meio do ofício, na 40ª Reunião Público Ordinária de Diretoria de 2017, foi aprovado o submódulo 8.5 dos procedimentos de regulação tarifária referente à regulamentação do cálculo de subvenção para compensar o impacto tarifário da reduzida densidade de carga do mercado das cooperativas. E, por meio do ofício número 53, de novembro de 2017, a permissionária solicitou o valor da parcela B total de R$ 16.934.000. A suprimida inscrição tarifária, por meio da nota técnica 386, consolidou o cálculo da revisão tarifária de 2017 da CEPAGRI, e a Procuradoria Federal, Junta Anel, conhecida da multiresolução, e chancelou. Em 2 de dezembro de 2017, foi consultado o cadastro na adempêntia do setor elétrico, administrado por essa agência, e identificou os que não constam na adempêntia relativas às obrigações setoriais registradas em nome da CEPAGRI. É o relatório. Então, aqui o efeito médio a ser percebido pelo consumidor, no caso da CEPAGRI, é de 10%. Os consumidores de alta tensão vão ter uma redução tarifária de 2,14%. Os consumidores de alta tensão vão ter redução tarifária, e os de baixa tensão vão perceber um aumento de 11,97%. O gráfico 1 apresenta os efeitos que contribuíram para esse resultado. Então, a redução dos encargos setoriais, pesando com um negativo de 1,29 pontos percentuais. O custo do transporte aumenta bastante, 11,75 pontos percentuais. O custo da aquisição de energia tem um peso de 1,72. A distribuição aumentou 9,96. O componente financeiro que entra negativo em 18,34 pontos percentuais. E a retirada do financeiro anterior é positiva. E dá 6,20. O resultado de 10%. Esse aqui é o resultado da metodologia de retirada de desconto tarifário, que limita esse efeito. Então, a tabela 2 apresenta esses itens em detalhe. No caso da parcela B, a permissionária solicitou o limite atualizado para ser praga de R$ 16,852,341. E ela solicitou um valor um pouquinho superior, de R$ 16,934,928. Então, o gráfico 2 mostra a composição da parcela B em relação a investimentos, reservas e outras receitas. E a gente usa o valor, no caso aqui, o limite regulatório. Para parcelar, os principais itens são os encargos setoriais, que tiveram uma variação negativa de 15,59%. E o efeito de 1,29 pontos percentuais negativos. E o principal efeito é a redução da CDE, que foi de 18,58%. A gente fica dando redução da CDE e já vai aumentar a CDE no ano que vem. E aí, em relação à nova lei, que trata da subvenção tarifária, foi regulamentada com o limite, o efeito do limite máximo de 10% ao ano. Então, no presente processo, descontos atuais do CURG eram de 70% e foram reduzidos a 3,82%, já que o efeito médio não ultrapassou o limite legal. E o custo com o uso do sistema de distribuição variou 274,17% em relação ao processo anterior, contribuindo com 11,75 pontos percentuais de aumento. A diminuição dos descontos a partir desse processo tarifário correspondeu a um efeito de 11,03% no IRT. A diferença entre o efeito final e a redução dos descontos deviu-se a alteração nas tarifas a supridores dos montantes medidos no período. A CEPRAG é suprida pela CELESC e pela CEEE. E os valores do custo, a questão de energia e os descontos dos últimos processos tarifários foram reduzidos conforme regulamentação. Aí, aqui, se operou o desconto. A gente fez o desconto lá no CURG e aí, no desconto da energia, ficou o desconto igual. Está com 57,97% na tarifa da CEE e de 54,56% na tarifa da CELESC. Então, a compra de energia variou 7,71% em relação ao processo anterior, o que contribuiu para a segunda revisão tarifária com peso de 1,72 pontos percentuais. O gráfico 3 e 4 presenta a composição da tarifa. Quando a gente considera atributos, o peso da distribuição é 50,03%, custo aqui são de energia 16,1%, custo de transmissão praticamente 11%, encargos setorais 5% e impostos 18%, sendo praticamente todo ICMS. Em relação aos componentes financeiros, há uma variação de 18,34% negativo e destaca-se a subvenção da baixa densidade de carga, que teve influência de 19,58 pontos percentuais. Esse componente se destina a compensar o impacto tarifário da reduzida densidade de carga. Então, entrou como financeiro. Quando a gente olha a evolução das tarifas da CEPRAG, comparando com a CELESC, que é a principal supridora, a CEPRAG tem uma tarifa que caminha por cima da CELESC, já tradicionalmente. E esse último reajuste também por cima dos índices de GPA e de GPM. E o valor seria para o B1 de R$ 564,47 por megawatt-hora. A CEPRAG vai receber da CCE, para compensar os descontos tarifários retirados da estrutura, o valor mensal de R$ 131.130,82, o valor que já contempla o ajuste do exercício anterior. E para a subvenção CDE baixa densidade de carga, o valor a ser recebido mensal é de R$ 399.759. Também vai ser repassado pela CCE para a CEPRAG. Então, a partir dessa argumentação e das considerações apresentadas no processo 48.500.000.243.2017.190, voto pela emissão de resolução homologatória, como é um minuto em anexo, a fim de homologar a segunda revisão tarifária da cooperativa de trificação para a grande, a CEPRAG, a vigorar a partir de 22 de dezembro de 2017, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 10%, sendo 2,14% negativo para os consumidores conectados em alta tensão e 11,97% para os consumidores em baixa tensão. Fixar as tarifas de energia e de uso de sistema de distribuição relativos ao suprimento da CEPRAG pela supridora CELESC e CEE, fixar o valor das cotas anuais da conta de desenvolvimento energético e do PROINFA, homologar o valor mensal de recurso da CDE de R$ 131.070,82, a ser repassado pela CCE a CEPRAG, de modo a custear os descontos e retirar a sua tarifária, e homologar o valor mensal de recurso da CDE de R$ 399.759,07, a ser repassado pela CCE a CEPRAG, para compensar a reduzida densidade de carga do mercado dessa cooperativa. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por homologar a segunda revisão tarifária da cooperativa de eletrificação Praia Grande, CEPRAG, a vigorar a partir de 22 de dezembro de 2017, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 10%, sendo de menos 2,14% para os consumidores conectados em alta tensão, e 11,97% para os conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de energia e uso do sistema de distribuição relativos ao suprimento da CEPRAG pela supridora CELESC e CEE. Fixar o valor das cotas anuais da CDE e do PROINFA e homologar o valor mensal de recurso da CDE de R$ 131.130,82, a ser repassado pela CCEE, a CEPRAG, de modo a custear o desconto retirado da estrutura tarifária. Também homologar o valor mensal de recurso da CDE de R$ 399.759,07, a ser repassado pela CCEE, a CEPRAG, para compensar a reduzida densidade de carga do mercado dessa cooperativa. Próximo item. Item de número 10. Processo 48.500.0036.65.2017.17. Trata-se da consolidação dos normativos relacionados aos autórgãos de empreendimento de geração. Relator, diretor André Pepton da Nóbrega. Tive um problema aqui com o micro sanado. Resolução 395, de 98. Estabelece procedimentos gerais para registro e aprovação de estudos de viabilidade do projeto básico de empreendimentos de geração hidrelétrica. Resolução normativa 389, de 2009, define deveres, direitos e outras condições gerais aplicáveis as outorgas de autorização à pessoa jurídica, física ou empresas reunidas em consórcio interessadas em se estabelecerem como produtores independentes de energia elétrica ou autoprodutores de energia elétrica, tendo por objeto a implantação e ou a exploração de central geradora de energia elétrica. Resolução 390, de 2009, estabelece os requisitos necessários à outorga de autorização para exploração e alteração da capacidade instalada de usinas termoelétricas e de outras fontes alternativas de energia. Os procedimentos para registro central geradoras com capacidade instalada reduzida. A resolução normativa 391, de 2009, fixa os requisitos necessários à outorga de autorização para exploração e alteração da capacidade instalada das usinas eólicas. Os procedimentos para registro central geradoras com capacidade instalada reduzida. E a resolução normativa 672, de 2015, estabelece os procedimentos para a realização de estudos de inventários hidrelétricos de bacias hidrográficas. A resolução normativa 673, de 4 de agosto de 2015, define os requisitos e os procedimentos para obter outorga de autorização a fim de explorar aproveitamento de potencial hidráulico com características de PCH. A resolução 676, de 2015, firma os requisitos necessários à outorga de autorização para exploração e alteração de capacidade instalada de centrais geradoras fotovoltaicas, bem como os procedimentos para registro de centrais geradoras com capacidade instalada reduzida. A resolução normativa 765, de 2017, fixa os requisitos e os procedimentos para a obtenção de outorga de autorização para explorar aproveitamento de potencial hidráulico de 5.000 até 50.000 kW sem característica de PCH. Na revisão da agenda regulatória indicativa do ciclo 15-16, foi incluída a atividade de elaboração dos procedimentos de geração, que é o PROGER, nos termos da portaria 3.604, de 30 de junho de 2015, englobando todas as fontes de geração de energia elétrica. Em 26 de fevereiro de 2016, foi proposta a alteração na metodologia de desenvolvimento dessa atividade, subdividindo-a em fontes de geração, cada uma delas compondo um módulo do PROGER, com a fonte eólica, a primeira a ser elaborada, seguida pelas fontes térmicas, hidráulica, PCH e fotovoltaica. Em 30 de junho de 2016, por meio da nota técnica 452, a Superintendência de Concessão e Autorização de Geração encaminhou à Superintendência de Regulação de Serviços de Geração, proposta para subsidiar a elaboração do PROGER para a fonte eólica e posterior submissão à audiência pública. Após diversas discussões entre a SRG, a SCG e a Procuradoria Federal Junto Anel e também a Secretaria-Geral, foi identificada a necessidade de separar as atividades em duas frentes, a consolidação de normas relacionadas à outorga de empreendimento de geração, com conteúdo normativo e a elaboração de procedimento da área de outorga de geração, replicando as disposições normativas, incluindo detalhamento operacional. Assim, foi incluído um novo item na agenda regulatória de 16-18, de consolidação dos normativos relacionados às outorgas de empreendimento de geração de energia elétrica, com prazo para abertura de audiência pública no segundo semestre de 17 e fechamento no primeiro semestre de 18. Em 15 de dezembro de 17, por meio da nota técnica 170, a SRG e a SCG propuseram então a consolidação das resoluções normativas 389, 390 e 391, todas de 2009, e a 672 de 2015, em um único normativo, de modo a simplificar os procedimentos de submissão e análise dos requerimentos e a gestão de outorga de empreendimento de geração de energia elétrica. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria opina pela abertura de audiência pública no termo do artigo 4º, parágrafo 3º, da Lei nº 94.2796. Bom, as regras e os procedimentos para análise e outorga de autorização de empreendimentos de geração de energia elétrica estão atualmente disciplinados em resoluções normativas por fonte de geração. As superintendências optaram primeiramente por consolidar apenas as normas que disciplinam outorga de autorização para exploração de centrais geradoras de fonte não-hídrica. E foram incluídas também na proposta as resoluções 672, de 2015 e 389, de 2009, que tratam de procedimentos para realizar estudos de inventário e deveres e direitos das autorizadas, respectivamente. Foram previstos também na estrutura constante da minuta de resolução a ser submetida à audiência pública os regulamentos que deverão ser inseridos posteriormente na consolidação. Atualmente, encontram-se em processo de revisão ou elaboração na agência as resoluções 673, de 2015 e 765, de 2017, que não foram inseridas na proposta porque serão inseridas conjuntamente, haja vista que a resolução 395, de 98 também está em fase de revisão. Igualmente, os assuntos relativos ao pagamento de uso de bem público e a compensação financeira não foram inseridos nessa primeira etapa, pois o UBP ainda está pendente de regulamentação da ANEL nos termos do Decreto 9.158, de 2017 e da Resolução 67, de 2001, que trata da CEFU, consta da pauta dessa reunião ordinária, com proposta de abertura de audiência pública com vistas à sua atualização. CEFU é o item 22. Com relação ao procedimento para aporte, gestão e execução das garantias financeiras, está sendo elaborada então a resolução normativa específica, objeto do processo 40 8500-0059-32-2017-91. É importante, para delinear a natureza do escopo desejado na audiência pública, que se trata apenas da forma como a normatização está posta, não permitindo discussão mais ampla de mérito. Esse é um esclarecimento que eu gostaria de chamar a atenção. Assim, não se pretende, no primeiro momento, o debate de aprimoramento na regulação propriamente dita, o que poderá e será avaliado em momento oportuno, distinto do escopo pretendido na agenda regulatória 1618. Um dos objetivos pretendidos pela consolidação dessas normas é a simplificação, de modo que a sociedade perceba claramente quais são os procedimentos e os documentos a apresentar para a outorga de empreendimento de geração. E com essa consolidação, espera-se a eliminação de requisitos redundantes que, porventura, avolumaram as resoluções normativas atuais. Verifica-se que a minuta de resolução proposta pela SRG e ECG está em condições de ser submetida à audiência pública, com vistas a discutir com a sociedade a consolidação das normas relacionadas às outorgas de empreendimento de geração de energia elétrica em ato normativo único. Então, com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48500-003665-2017-2017, voto pela abertura de audiência pública para o intercâmbio documental entre 21 de dezembro de 2017 e 5 de fevereiro de 2018, só confirmando aqui, 5 de fevereiro, uma segunda-feira, podia estender isso para dia 9, sexta-feira, não tem prejuízo. Então, dia 9, então, de fevereiro de 2018, para consolidar em ato normativo único as resoluções normativas 389, 390, 391, todas de 2009, 672 e 676, ambas de 2015, na forma da minuta anexa, de modo a simplificar os procedimentos de submissão e análise dos requerimentos e a gestão de outorga dos empreendimentos de geração de energia elétrica, é o voto. Em discussão? Em votação? Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria, então, decidiu pela abertura de audiência pública por intercâmbio documental entre o dia 21 de dezembro de 2017 e 9 de fevereiro de 2018, para consolidar em ato normativo único as resoluções normativas no 389, 390, 391, todas de 2009 e 672 e 676 de 2015, na forma da minuta anexa, de modo a simplificar os procedimentos de submissão e análise dos requerimentos e a gestão da outorga dos empreendimentos de geração de energia elétrica. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Obrigado.